Fala galera, beleza mano? Atualizou o servidor, colocamos uma recarga full, mas antes vamos mostrar a atualização que veio aqui, velho, o que que veio de novidade, mano? Copa do Anjo, entregando o Ascendente Dom pra galerinha aí que é free, né, normalmente, porque é a que mais compete. Novidades, veio... Opa, agora já completamos essa missão aqui, não vou pegar agora não. Não, vamos pegar ela já? Não, vamos pegar ela já daqui a pouco, olha só. Olha só, moleque, olha a arma que veio, Epic Dragão Flamejante, mano, Epic Dragão Flamejante, essa arma é linda demais, ela é top demais, veio o Pet do Dragão, Pet of Dragoncito, 5 estrelas, mano. Veio bastante coisa de novidade aqui, olha só, pra quem coloca uma recarga full, se quiser comprar recarga full, mano, fala comigo, que eu vendo mais barato aqui no site, só que a diferença é que vem sem os cupons, porque eu pego pra revender, beleza? Olha só, recarguinha full, tudo aqui pra gente pegar, eu vou dar um pause rapidão, só pra pegar comida no forno e eu já volto, peraí. Galera, voltamos aqui, mano, vamos começar, vamos começar. Tem muita premiação pra gente pegar, inclusive tem um evento de coleta, eu vou só multar aqui já o WhatsApp, pra não dar problema pra gente por causa desse barulho aqui, tá? Fechou, pronto, sem incomodação. Coleta de maio, quem quiser criar a continha agora, mano, já pega essa coleta aqui, tá? Coleta top, top, top demais, pra quem criar a conta já cria disparadamente na frente. Vamos lá, olha as missãozinhas que a gente pegou. Essa, 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 ó, mano, muita coisa, tá? Muita coisa, eu espero muito que a gente vá pegar uma UFC grande. Esse aqui a gente vai pegar também que eu quero consumir, eu quero pegar esse Super Dino 8, cara. Tô louco pra pegar esse Super Dino 8, vamos lá. Beleza, claro que ia lotar o espaço da mochila, né, mas a gente dá um jeito. Esse aqui a gente já vai upar, inclusive, mano, boa. Vamos ver se deu pra subir alguma coisa, GFC? É, acho que subiu. Astoque subiu. Tá, vamos lá. Liberar um pouco de espaço aqui, porque tem muita coisa pra gente estar coletando, velho. Eu só preciso conseguir achar espaço pra liberar isso. Tá, vamos fazer uma troca aqui, então. 4, 5, 6, 7, precisa de 8. Eu vou procurar um dano 8 aqui. Aqui, pronto. Vou trocar e já libero espaço pra um Super 8. Fechou. Liberando bastante espaço, dá pra coletar tudo aqui, eu acho. Beleza. Vou terminar de pegar as premiações que a gente coleta de uma vez só, tá? Ó, tem um Dano 8 aqui. Essa minha a gente vai testar, ver como que é ela, ver se é tridente, ver se vale a pena pra vocês, caso vocês queiram pegar. Eu acho que essa arma vai ser top demais, mano. Eu acho que essa arma é muito boa. Ó, vamos verificando. Ó. Novidades. Pegamos a Germine 5 estrelas, mais um Super Dano 8. XP. O problema de pegar XP é que ocupa muito espaço, né, velho? Consumação, cara. Eu vou ver isso aqui porque a gente vai pegar... Nossa, vamos pegar muita coisa, tá, com consumação. Cara, aqui eu não vou pegar nada. Só isso aqui, velho, porque o resto a gente já tem tudo. Recarga Dracônica, meu amigo. Você tá do... Pet do Dragão, pegamos mais pra minha ação aqui. Acho que a gente consegue upar a Xamia, cara. Xamia tá do NFC muito bom. E ou mais uma de consumo que a gente também vai pegar daqui a pouco, tá? É só eu liberar espaço da mochila, upar as coisinhas e a gente vai pro consumo depois. Tá, vamos lá. Agora eu vou dar um pause que eu vou precisar arrumar a mochila. Galera, peraí, peraí, peraí. Galera, desculpa, desculpa, rapidão. Vamos upar o nosso pet, mano, que vem o nível de pet. É bom que a gente já libera mais espaço aqui, tá? Cara, eu vou botar certinho, exatamente o quanto que precisa, porque eu não sei quantos níveis de pet veio e eu não quero perder comida. A gente já vai trocar pelo pet da cobra, tá? É que é muita coisa pra gente tá fazendo aqui, eu tô vendendo recarga também. Mano, já falei, quem quiser comprar recarga, velho, fala comigo no Insta, não esquece, tá? Recarguinha minha, velho, a full, que o site tá cobrando 500 reais, eu faço a 365. Boto pelo Pixi e te mando comprovante. A única diferença é que eu pego os cupons depois pra revender, tá ligado? Mas tirando isso, é a mesma coisa. Ó, 1kk 341k de FC. Lembrando que de cobra a gente tem muito mais esse FC do que a gente tá mostrando ali. Então vai subir mais FC pra gente, tá? Beleza, vou botar aquelas comidas de pet também que a gente já pegou aqui novas. É bom que já libera mais espaço e já fica perto... Perto não, né, mano? Vamos ser sinceros, vai faltar muita coisa pra gente opar o nível 53. Mas tá suave. Tô feliz que tem muita premiação pra gente tá pegando ainda, velho. Tá aqui nosso XP, pô. Isso que eu falei que é o problema, mano. Deixa eu colocar aqui já. Tá, esse aqui eu vou vender, mano. Vou pegar as coisas que a gente não vai utilizar ou que a gente vai utilizar pouco. Mano, essa semana dá pra fazer um vídeo de fusão de rara, tá, velho? Tem muita rara pra gente tentar, mano. Muita rara pra gente tentar aqui, velho. Caramba, tô... Tô feliz, mano. Tô feliz que a gente vai fazer muita coisa. Ah, tem um negócio pra gente opar aqui também, ó. Ó, vamos ver quanto deve ser comendo. 341k, certo? Acho que isso aqui vai dar pra opar já. Deixa eu ver. Upamos. Boto tirar esse aqui e botar. 341 e 600 e pouco. Aumentou muito menos do que eu imaginei, tá? Achei que poderia aumentar até um pouco mais, só que sobe o quê? Na verdade é que sobe... 9 de atributo, né? Não é pra ser tanta coisa assim mesmo, não, realmente. Beleza, vamos completar aqui. Ok. Ok. Calma que tem mais, meus amigos. Calma que tem mais. Mano, quantos de EFC vocês acham que a gente pega, velho? Coloca nos comentários aí, tá? Eu vou chutar aqui, mano... 1.400... 1.400. 1.400. 1.400. 1.400. Aumentar 60k de EFC. E isso sem avanço, tá? Não vou tentar avanço nesse vídeo porque eu quero ver como que o pessoal tá. Teve gente que botou avanço com 20, teve gente que falhou com 100, entendeu? Então, tipo assim, eu tô... Eu vou ver mesmo que por enquanto a gente tem que fazer as funções aqui ainda. Então eu quero fazer isso com calma pra gente não ir pela pressa e acabar tomando muito no rabo, tá ligado? Então eu vou com calma pra gente verificar como é que tá esse avanço antes da gente gastar tudo que a gente tem. Porque, por exemplo, como eu já peguei a missão de recarga, se o avanço falhar, velho, eu não vou ter como botar, entendeu? Eu vou ter que ver o avanço lá e dar adeus pra ele e não vou querer fazer isso, mano. Então pra evitar esse tipo de coisa eu vou esperar mesmo o avanço, pelo menos um diazinho, só pra ver a galera botando pra... Lá ele. Só pra ver a galera colocando avanço, pra eu ver se vale a pena, como que tá, se eu junto mais, se eu não junto. Beleza, pegamos aqui todas as premiações, tem mais? Caramba, tinha mais, velho. E tem essa premiação aqui ainda do Elite, que eu não peguei ainda, eu vou esperar esperar aquela arma pra gente pegar essa. Tem brinde aqui de semanal. Cara, mas eu vou pegar esse aqui só por enquanto, mano. Depois a gente vê se precisa de alguma coisa a mais. Por enquanto acho que é só isso. Beleza, vamos começar. Vamos vir aqui pro nosso animal. Nossa zâmia. Upamos um nível da zâmia, beleza. Nível 41. Só quero ver quanto que dá essa zâmia. A gente tava com 40 e... Tá, beleza. Agora vamos aqui embelezar que aqui é o que sobe muito FC, mano. A gente vai conseguir só um nível e pouco, velho. Não. Quase dois níveis, tá? Pera aí, cara. Nossa! Mas quase, quase dois níveis. Mas eu vou usar um pet desse aqui, mas com certeza, pô. Ok, né? Deixa eu ver se um desse aqui vai... Eu tenho outro 3 e 3 aqui, peraí. Aê! Upamos outro nível. Mano, isso aqui sobe FC, tá? Meu Deus do céu! Mano! Embelezamento sobe muito, muito, muito FC, cara. Meu Deus do céu! Peraí, velho. Calma aí que eu tô agora até tonto. Respira. Vamos lá. Vamos pra... 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 Pra espírito de luta. Caramba, eu tô... Tô que nervoso agora, velho. Até bugou ali também. Cara, sobe muito FC, velho. Que absurdo, cara. Que absurdo. Ó, aqui acho que vai precisar de mais... Isso. Agora a gente já vai pra outro. A gente não... Tem que ser esperto, cara. Senão você acaba... Cara, vai dar pra upar certinho. Vai sobrar um. Que legal. Beleza. A gente já coloca esse 1 também, que é bom que já não ocupa muito espaço da mochila. Caramba, velho. Que absurdo. Olha só nosso FC, cara. 1kk 397. Eu que achei que a gente ia pegar 1kk 400. Agora eu tenho certeza que a gente passa de 1kk 420 a gente vai passar. Porque olha o tanto de coisa que a gente tem pra colocar aqui, velho. Nosso chapéu a gente estava quase full. Agora estamos full. Nossa roupinha. Cara, talvez, mano. Talvez a gente consiga até... Olha isso, velho. Talvez a gente consiga 1, 2, 3, 4, 5... Mano, e não acabou ainda que a gente tem mais um de 1kk 420. Gente, já pegamos, meus amigos. Já pegamos. Já pegamos. Caramba, velho. Será que a gente chega a 1kk 450 sem avanço, mano. Sem avanço, cara. Sem avanço, velho. Meu Deus, que absurdo. Essas cartinhas aqui vai começar a valer a pena usar de 2, porque a gente vai dar uns ups legais na conta. Ó, 1, 2, 3. Aqui eu vou segurar pra gente tentar... Ó, aqui dá pra dar bastante... Vai, ele. Chega no 40, eu acho que não chega, não. 39. Beleza, velho. Ó, aqui já tá com atributo muito bom. Vou tentar uma atualizaçãozinha só pra... Só pra ver, mas... Opa! Calma aí, velho. A atualização pode começar a vir boa agora, tá? Por isso que eu sempre, eu sempre, não gasto tudo, eu sempre guardo alguma coisa. Porque, né, vai que... Olha só, tá vendo? Depois a gente vai estudar isso aí. Mas vamos colocar ela no lugar dessa aqui já. A gente já tá com 1kk 426. Agora eu vou ver se essa aqui já vale a pena. 1kk 429. 1kk 429. Kaide fez assim, mas eu tô aqui pela UFC. Por enquanto aqui é só pela UFC, tá? Beleza, vamos ver aqui. O que mais que a gente tem pra fazer. É... Eu vou fazer a função desses anéis aqui, só pra não ocupar muito espaço também. Mais um Dragon 5. Anel antigo 5. Caramba, anel antigo a gente vai fazer... Vai fazer outro mais... Cara, eu acho que a gente vai fazer outro mais 6, velho. Pera aí, no DP aqui. A gente tem 1, 2... 3 agora. 1, 2... Nossa, velho. Calma aí que se tiver alguma omissão de consumo pra anel... A gente consegue tá pegando esse aqui. Tem mais embelezamento, cara. Caramba. Tem mais espírito de luta. Tem mais cartinha. Meu Deus do céu. Vamos já então fazer esse consumo, cara. Pelo amor de Deus. Tirar aqui. Remover o pet e colocar no nosso da cobra. Por que eu não vou colocar no pet 5 estrelas, mano? Porque o pet 5 estrelas... A gente conseguiu ver que ele dá menos atributo que o pet da cobra 4 estrelas, entendeu? A gente ganhou essa germina aqui, mas ela não é melhor do que essa cobra aqui. Ué, cadê a cobra? Que susto. Ó, tá vendo aqui, ó? Ela é muito melhor. Tipo assim, a cobra parece que ela é melhor do que um pet 5 estrelas. Então vamos vir aqui, restaurar, gastar nosso 1 casinho. Ok. Agora vamos vir aqui, alimentar nossa... Alimentar nossa cobra é loucura, né? Beleza. Equipe, restante, restante, restante. Vamos ver nosso FC? 1kk448, beleza. Cara, vamos pro totem, cara. Tem totem também, moleque. Cê tá doido, velho. Por enquanto a gente nem gastou cupom, ó. A gente tá usando só o... O símbolo ali grátis, tá vendo? Ó, tá vendo? Tipo assim, então se você fizer missão, agora vai começar a gastar cupom, tá ligado? Que precisa de 500 cupons cada up desse. Mano, a gente vai pegar um FC absurdo, velho. Caramba. Cara, eu tava tentando fazer comida, eu consegui ficar pronta a comida, mas não... Não, não consegui comer ainda, velho. Tá, vamos continuando aqui. Cara, o totem, eu sei que ele sobe bastante FC também, tá? Talvez a gente pegue um kk e 500, mano. Cara, eu não esperava isso, velho. 100k mais do que a gente imaginou, velho. E isso sem... Meu Deus, é sem avanço, cara. É sem avanço. Eu fiz até uma listinha, ó. Peting to post, projuta, totem, cê, eu tô perdendo 8. Ok, é isso. Eu tava esquecendo do totem, mano. Ainda bem que eu consegui lembrar, imagina. Será que deu nível... Vai dar, tipo, o máximo é nível 10 do totem, nível 15? Como que vai ser? Ó, nível 9 já foi. Nível 10 já tá dando pra upar. 740 cada up aqui, ó. É bom que a gente vai mostrando pra vocês isso, tá? Pra vocês irem se ligando. Ó, nível 10. Nível 11. Já tá no máximo. Beleza, pra mim isso aqui é ótimo, tá? Não gastar tanto também. 1kk 484, velho. Daqui a pouco a gente vai testar essa arminha aqui. Mano, que absurdo, velho. Na moral. Vamos... Vamos ver onde que a gente vai gastar esses cupons, né? Que a gente precisa gastar. Caramba, tem isso aqui também, ó. A gente vai pegar essa premiação aqui. Se bem que essa premiação aqui é bem merda, né? Não tem nada demais. Eu quero ver... Ó, esse aqui a gente já completou esse consumo. Eu quero ver se tem algum consumo que dá... Isso! É isso que a gente vai precisar, ó. A gente precisa gastar mais 30... 31k? Não. 30 é alguma coisinha cá, né? É todos os cupons que a gente tem na conta, né? Esse aqui não tem erro. Novo consumo. A gente vai pegar mais um desse aqui, mano. Perfeito. A gente vai fazer um antigo mais 6. Cara, o que a gente tava pra trás na nossa conta... Agora a gente disparou, mano. O que a gente tava precisando pá... Agora a gente já upou. Então, mano, tá muito bom, tá? Só calma. Respira. Vamos lá. Eu preciso saber se a gente vai gastar 31k de cupons. Normalmente eu gasto em... Eu gasto sempre... Em... Em alto-falante, porque é o que eu vou usar. Mas eu só quero renovar algumas coisas aqui. Tipo assim, ó. Esse anel aqui, eu sei que a gente vai ficar com ele por bastante um tempo, né? Eu vou renovar ele perma. Não sei se a gente vai demorar pra conseguir outro, então. Esses 16 dias eu vou colocar mais 30 de cada. Até lá a gente talvez consiga algo melhor, mas não dá pra confirmar, né? Ok. Esse colar já tá. A nossa maia, velho, tá permanente. Essa roupinha, vamos renovar ela mais 30 dias? Na real, vamos botar ela um ano, porque ela... É sempre útil essa roupinha aqui. Eu gosto dela, acho bonita. Essa aqui já tá um ano também, né? Então, beleza. Cabelo... Cabelo as coisas não precisam normalmente, né, mano? Tá. Deixa eu ver aqui. O futebol de ouro. Ok. Escudo do barão. Ok. Cobra rarica. Tá. Eu acho que de coisas pra renovar seria isso aqui. Então, faltam 29k pra gente fazer de consumo. Deixa eu só verificar isso. 26k já foi feito, tá? Vamos consumir tudo agora em alto-falante. Eu gosto, mano. É o que eu uso. A gente divulga muito nosso conteúdo com alto-falante, então... Faltam quantos agora? 1k de cupom. Beleza. Fechou, mano. Pegamos esse consumão aqui. Vamos pegar esse consumo diário também aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Será que a gente pega um KK 500? Pega, né, mano? Pega. Eu tô esperançando. Agora acho que a gente pega. Rank de consumo a gente foi pra quinto. Meu Deus. Tipo, mesmo consumindo tudo aquilo, o pessoal tá consumindo bastante, né? Esse aqui falta pouco também. 7 dias. Novidades. Consumação. Ok. Caramba, olha o tanto de exame, velho. Novo consumo. Ok, ok. Acho que é isso, né, cara? Acho que é isso. Vamos liberar espaço da mochila agora? Ó, deixa eu ver. É botando avanço? Ó. Ah, não. É fusão. Achei que era avanço. Vamos achar daqui a pouco as contas dos caras que tá com avanço, tá? Vamos vir aqui na nossa roupa agora. Vamos colocar esse dano aqui. Agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que é pra troca, mano? Ó, 1kk 490 já. Deixa eu ver aqui pra troca. São quantos? 8. Se fosse 7, a gente pegava, tá? Mas eu vou falar pra vocês, velho. Como? Ó, vamos ver nossa oficina de maia. 1kk 425. Como a gente já tá com mais uma semana de maia, ou de lança, eu posso tirar uma arma aqui da maia e colocar, tá ligado? Vamos fazer isso? No finalzinho do vídeo a gente faz isso, pode ser? Então vamos liberar aí mais espaço aqui. No final a gente pode fazer essa troca ali. Ó, vamos fazer já, velho. Vamos fazer já porque... Porque... E a gente coloca um superset na maia, não tem problema nenhum. Aí é bom que libera espaço da mochila também. Vamos vir aqui em montagem. Opa, vamos remover esse aqui. Só que eu preciso liberar mais um espaço, né, cara? Esse aqui, ó, vai ser liberado, beleza. Agora vamos vir aqui na nossa maia. Vamos remover mais um. Beleza. Aí aqui a gente já consegue trocar com mais um superset no 8. E agora a gente tá full superset no 8. Fechou. Já consegue pegar pra minha ação toda aqui também? Praticamente tudo, né? Beleza, vamos vir aqui então na montagem. Opa. Super 8. E aqui na maia, pra não ficar com espaço vazio, eu coloco por enquanto um superset. Até a gente conseguir um 8, então não faz diferença tão grande assim, não. Vamos ver nossa FC? Um KK 496 e mais uma porrada de cartinha, mano. Tá, aqui a gente vai ter que botar o upgrade. Vamos abrir essas cartinhas aqui. Essas cartinhas são boas demais, mano. Essas cartas são muito fortes, tá? Beleza. Essas aqui também a gente já vai upar, eu acho. Nível máximo, será? Nível máximo. Nível máximo, meu amigo. O UFC que a gente pegou, quase um KK de 500. Vamos pegar essas aqui agora, upgrade. Cara, dá pra... Não, quase upar mais uma. Essa aqui dá pra upar dois níveis? Não também. Beleza, nível 40 e 42. Olha o nosso UFC. Um KK, quase um KK e 500, cara. Quase um KK e 500. Ai, vamos tentar pegar as coisas ali? Tem muita coisa pra pegar aqui, não. Esse 500, eu quero ir em busca desse 500, tá? Espírito de luta, dá pra gente upar e pegar um KK e 500. Vamos lá. Ah, não dá. Uai. Cara, eu vi que na missão de consumo a gente ganhava espírito de luta também, não ganhava? Será que não tá aqui em algum lugar? Não? Aqui, eu tô falando que tem mais coisa, pô. Você tá doido, mano. Ainda vamos fazer mais coisas que eu tinha falado pra vocês, acho que vocês já esqueceram, tá? Ó, beleza. Beleza. Aqui já pra ocupar espaço. Um KK e 500 já pegamos. Agora, o que a gente tem que fazer? Cara, eu esqueci. Acabou de dar um branco, mano. Eu tinha lembrado o que a gente tinha que fazer, eu acabei de esquecer. Ah, lembrei de novo, lembrei de novo. Nossos anéis, mano. Agora a gente consegue... Anel mais seis. Vamos ver se dá uma fita legal. Mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Opa. Beleza. Beleza. Um KK 505K de FC. Mano, isso que eu tô falando é sem avanço, galera. Olha o hall da fama, tá? Olha o hall da fama. Olha o hall da fama, mano. Ó, eu vou mostrar essa continha daqui. Eu vou mostrar como é que tá o pessoal aqui. Eu vou mostrar a continha do pessoal que já opou. Cadê? Apenas este. Ela tá com KK 509 com avanço 1. Com avanço 1. A gente tá sem avanço, tá? E outra coisa. Se a gente colocar avanço na nossa maia, a lança vem com avanço também, tá? E inclusive essa arma aqui, ela vai ser melhorada por quê? Como veio arma nova, essa arma nova tem um atributo... Não é essa aqui não, tá? Só pra mostrar pra vocês. É essa arma aqui, ó. Recarga dracônica. Essa arma aqui, ela tem um atributo melhor do que a nossa lança e tem um dano quase igual. Então eles têm que melhorar o dano e o atributo. E como veio dano 9, eles vão mandar com dano 9 também. Então, tipo assim, vai ter... Esse FC aqui é com arma desatualizada. Quando a arma atualizar, a gente vai ter um bump grande de FC, tá? Então a gente vai subir bastante FC também. Cara, eu... Cara, peraí. Aqui ainda vai faltar embelezamento, né? Ainda vai faltar, mas tá suave. Estamos com quase 40%. Viu que o embelezamento sobe muito FC. Cara, vamos encerrar por aqui. Depois eu faço outro vídeo fazendo o avanço. Vendo como é que vai estar. Talvez com arma nova também, cara. Vai ter muito conteúdo pra gente fazer. Então, deixa o like de vocês. Tamo junto demais. E se você assistiu esse vídeo até aqui, mano, não esquece do like. E salvezão especial pro Harry Porra e pelo meu parceiro Vitor. Mano, tamo junto demais. Tchau. Obrigado.